Já estamos de volta agora para finalizar a nossa receita de hoje aqui com a Manu Magalhães que é o pavê prático de limão, como o nome já diz, super prático mesmo. Muito, muito rápido. Gente, eu fiz esse pavê hoje com limão, mas vocês podem substituir o limão por suco de maracujá. Também fica muito bacana, tá? Bom, eu comecei com, para a gente adiantar, a gente vai fazer uma camada de creme e uma camada de biscoito, tá certo? Aqui eu já tenho, dá para ver aqui a cabeça, para o pessoal ver. Já tem uma camadinha de creme e uma de biscoito. Eu agora vou colocar mais um pouquinho do creme, tá? E lembre, gente, quando a gente for colocar esse creme aqui, fazer uma camada fininha, tá? Só mesmo para cobrir o biscoito. Não é deixar uma camada grossa, porque eu quero que o pavê fique como se fosse uma tortinha mesmo. Vou mostrar para vocês verem. Ó, tá vendo? Você ainda consegue ver o biscoito, mas ele está completamente coberto pelo creme, tá certo? Quando vocês forem montar na cabeça de vocês, sempre assim. Creme e biscoito, creme e biscoito, finaliza com creme. Manu, como a gente está na época da Páscoa, antes de colocar essa última camada de biscoito, poderia colocar aí uma camada de chocolate? Eita, quem tal finalizar com uma ganachezinha de chocolate em cima? Ganache, eu já ensinei algumas vezes para vocês aqui, é super fácil. Chocolate derretido, você pode usar um chocolate meio amargo ou leite e um pouquinho de creme de leite. Micro-ondas, 30 segundinhos, mexeu, faz um creme delicioso e você finalizar com ele aqui em cima. Nutella pode ser utilizado também nesse tipo de receita? Pode, pode sim. A Nutella é super saborosa, mas a gente sabe que não está com preço muito bacana, né? Acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas se a gente está com dinheirinho para liberar um pouquinho, bota do Nutellazinha que fica... Sem miseria, né? Sem miseria. A gente não vai comer isso todo dia, né gente? Mas de vez em quando... Pronto. Aqui eu vou finalizar com o meu creme. Certo? E aí, agora ele vai para a geladeira por umas duas horas mais ou menos, tá? Duas, três horas. Quando a gente for servir, a gente vai botar raspinhas de limão, como eu coloquei aqui, tá? O que eu aconselho a vocês? A gente vai usar o limão para fazer a receita? Antes de cortar o limão, a gente vai tirar a raspinha do limão. Eu aqui estou usando um negocinho para tirar as raspinhas, tá? Mas vocês podem usar um raladorzinho ou uma faquinha. Essas raspinhas a gente tira para decorar. Aí que eu te pergunto, as pessoas de casa também tiram dúvidas sobre isso. Por que colocar? É só pelo sabor para decorar? Além da decoração, nessa raspinha de limão, ela fica os óleos essenciais da fruta, tá? Então ele vai acentuar mais o sabor da minha receita. Vocês falavam esse aroma, né? E esse cheirinho de limão é bacana, né? Pronto. Esses óleos essenciais, ele acaba saborizando também o meu pavê. Quando você vai fazer uma receita, por exemplo, de bolo de limão, a gente usa o suco do limão e usa as raspas do limão também. Porque acentua mais o sabor. Tanto o limão quanto a laranja, tá? E aqui, pronto. A gente vai tirar as raspinhas. Você pode tirar isso separado, tá certo? E aí você corta o limão e tira o suma, tá bom? Então, esse vai para a geladeira. A gente já tem um prontinho para a gente provar. E eu vou dar mais uma ideia para vocês. É a gente fazer esse pavêzinho como uma verrine. Docinho de copinho. Dá muito na moda para as pessoas usarem. Que copinho de cachaça que a gente costuma falar. Isso, é. Eu estou usando aqui esse copinho de cachaça, um copinho americano, tá? Vocês podem usar também aqueles copinhos de plástico. Tem uns de acrílico muito bonitinhos. Pode usar uma tacinha de licor que vocês tenham aí em casa. Certo? E aí aqui, ó. Bota uma camadinha do creme. E como eu falei, o biscoitinho triturado. Eu amassei ele no saquinho com a mão mesmo. Dei uma esporradinha nele ali, pá! Ficou trituradinho. Não aconselho a passar no liquidificador, porque ele fica uma farinha. Eu não quero a farinha, eu quero os pedacinhos de biscoito aqui dentro. E faz o mesmo esquema do pratinho. Creme, biscoito. Creme, biscoito. Finaliza com creme ou com a sua ganache, que ia ficar deliciosa. E por último, a raspa do limão. As raspinhas do limão. Eu tenho aqui... Ui! Mara, fica tranquila que o teu tá aqui hoje, tá? É esse aqui. Esse é o seu lanche de hoje. Ó, gente, tá vendo? Quando vocês forem usar as raspinhas do limão, quando forem raspar, tomar cuidado pra não pegar a partezinha branca, tá? Porque ela aqui é amarga, deixa o gostinho amargo, né? Na nossa sobremesa. Viu como é rápido? Vou colocar aqui pra cima de casa. Esse aqui vai pra geladeira, que daqui a pouco o pessoal vai fazer a festa. É, pode deixar aí que isso aí não vai sobrar nada, nem história pra contar. Vamos soltar? Fala em provar, quais são as novidades lá da Cuscuseria? O cardápio 2016 tá chegando. Com as nossas crepiocas, que a gente já ensinou aqui pra vocês, com os nossos recheios. Tem também nosso Cuscus Burger, é um novo recheio que a gente vai colocar lá no nosso cardápio. E vamos voltar com o nosso delivery, as pessoas estão cobrando muito. Então aí eu fico tranquilo, ligo e você entrega. Exatamente. Você não, né? Você manda entregar em casa. Manda entregar em casa. E aí vocês vão ter as delícias da Cuscuseria em casa. Agora você faltou uma receita que o nosso cabeça perguntou, né? Se não existe ainda uma feijoada de Cuscus. Rapaz, cabeça tem cada invenção. Como é que eu vou fazer uma feijoada de Cuscus? O farol foi de Cuscus pra que eu vou fazer uma feijoada. É mais fácil. É mais fácil. Você dá aí, é bem bacana. Há quem diga que Cuscus é bom até pra dor de dente, né? Menino, pra tudo. Pra tudo, né, cabeça? Pra dor de dente é ótimo. Pois é, tá chegando ao fim do nosso programa. Me dê sua nota. O que é que você acha do nosso pavê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou bonito. Isso aqui não é pra ver. Isso aqui é pra comer literalmente. E não sobrar nada. As camadinhas de biscoito, dá pra ver aqui, cabeça? O pessoal vê. Que bem bacana. A camadinha do biscoito com creme. Perfeito. Fica bem bacana. Mil. Aprovado. Que bom, que bom. E lembrem, gente, vocês podem substituir o limão por maracujá, sem problema nenhum. Botar uma ganache de chocolate. Quem gostou de um chocolatezinho mais amargo ou ao leite, pode fazer. Pera aí, antes de terminar aqui, né? Então, a gente agradece o carinho da sua audiência nessa quarta-feira. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 11h25. Essa receita e outras e também as nossas reportagens. Basta acessar o tudodibomal.com.br que você vai encontrar tudo. E também nas nossas redes sociais. Tá lá. Sigam Tudo de Bom. Cuscozeria Café. Nossas receitas no Instagram também, arroba Cuscozeria. Vocês vão acompanhar nossas novidades, nossos pratos. E todas as receitas também estão lá. Só pra dar uma passadinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.